Na companhia do goiano Alexandre Baldi, o ministro da saúde anunciou a chegada da vacina na quarta-feira. A partir dessa data, a secretaria vai distribuir essas vacinas para os municípios, todos os municípios do estado de Goiás. Nós devemos estar encaminhando nesse primeiro lote mais de 650 mil vacinas, de um total que chegará ao estado de Goiás, de mais de 1 milhão e 700 mil vacinas. Isso é suficiente e ainda com a margem para que possa efetivamente vacinar todo o público-alvo. Nos postos de saúde mudou a forma de atendimento. As pessoas não são mais atendidas por ordem de chegada. É feita uma classificação de risco. Ele pode ser classificado como um paciente prioridade zero, que é o paciente vermelho, que já tem a entrada imediata para a sala de emergência. Nós temos o paciente prioridade 1, que é o paciente amarelo, e nós temos o paciente prioridade 2, que é o paciente classificado como verde. Nas clínicas particulares, a busca continua. Nesta, a vacina custa 150 reais e a fila é enorme. A Rita vai gastar 450. Medo. E segurança também, porque... Por isso você vai pagar tão caro? Por isso que eu vou pagar caro. E um detalhe, pagamento só à vista. Graças a Deus, aqui o pessoal está com dinheiro para pagar. E quem não tem esse dinheiro? Mesmo pagando caro, é preciso enfrentar horas de fila. No mínimo duas horas de espera, no sol. E só quem chega cedo consegue. As doses não dão para quem quer. Esse é o terceiro laboratório. E aí encontrou? Aqui nós encontramos. Esta tenda foi montada pela clínica do shopping exclusivamente para vacinação, porque lá dentro não estava cabendo. Aqui foram distribuídas 500 senhas no período da manhã e mais 500 à tarde. Está todo mundo aqui esperando. As pessoas são chamadas uma a uma aqui na frente para serem vacinadas. Crianças e idosos aguardam sem previsão de serem atendidos. Nós estamos aqui desde a uma da tarde com criança e eles não liberaram a senha. Eles começaram a liberar a senha para o pessoal da tarde a partir das três horas. E essa senha ainda, além de pegar a senha, você tem que esperar para pagar, para depois você ser vacinado. Então a gente não sabe ainda quanto tempo nós vamos ficar aqui. Às quatro e meia da tarde, as senhas acabaram. É um absurdo isso, né? Eu acho que a população tem que dar o grito. Eu acho que a população paga os impostos e nós estamos sofrendo aí. O infectologista diz que precisam se vacinar crianças de seis meses a cinco anos, idosos, mulheres grávidas ou que tiveram bebê há menos de 40 dias, diabéticos, soropositivos, cardiopatas, obesos mórbidos, quem tem doenças respiratórias crônicas e insuficiência renal. Ele explica que o vírus começou a circular mais cedo este ano. A circulação do influenza foi bem significativa, aumentada em torno de 16%, se comparado com anos anteriores, só idêntico a 2016. Agora, o problema é que a programação da vacina deveria ser também já programada para início de março, no máximo início de abril, porque a gente sabe que essas pessoas precisam estar vacinadas e não podem ficar esperando à mercê de que hora que o vírus vai circular, mais cedo ou mais tarde.